Fala galerinha, beleza com vocês? O vídeo vai ser um pouco longo, mas quem quer saber a realidade de monetização de canal, galera, fique aí, escute essas coisinhas que eu vou falar aí pra vocês, tá legal? Obrigado, se você ficar aí assistindo, tá? Primeiramente, você tem que pensar, você precisa das 4 mil horas e mil inscritos. Beleza, conseguiu 4 mil horas e mil inscritos. Gente, essas 4 mil horas e mil inscritos não te dá nada. Você não vai ganhar nada até monetizar. Beleza? Beleza, começa aí. Porque você conseguiu as 4 mil horas, aí você vai ter que ir vídeo por vídeo já postado e monetizá-los. Aí, outra pergunta, esses vídeos vão ser procurados para ser assistidos novamente? Porque é eles que vão te dar dinheiro, entendeu? Dinheiro assim, né? Que não é muito dinheiro. Você, esses vídeos que você postou pra conseguir as 4 mil horas, vão ser assistidos de novo por outras pessoas? Vão digitá-la na busca do YouTube procurando esses vídeos? Se não, aí já começa a ser o problema, tá legal? Porque você tem que postar coisas que vão ser procurado. Porque é esses vídeos das 4 mil horas que vão começar a te render dinheiro. Mas se ninguém procurar eles, como é que entra o dinheiro? Começa por aí. Então, pense bem desde o começo lá do seu canal. Se você posta vídeos que não vão ser procurados, entendeu? Fica meio sem nexo. Negócio aí. Bem, eu monetizei, eu comecei a postar vídeos no meu canal em 2017, tá? 2017. E consegui monetizá-lo as 4 mil horas em 2019. Então, eu tenho receita só de 2019 e 20 desse ano no meu canal. Beleza? Aí, em 2019, eu vou mostrar. Quanto eu ganhei no meu primeiro ano monetizada. E quantas visualizações eu tive que ter. Quantas, entendeu? Tudo. 2019. Eu vou lá e estatística. Você quer ver o seu, por exemplo? Estatística. Que é visão geral. Vou em 2019. Olha quanto eu ganhei em 2019 depois de monetizado. Quantas visualizações eu precisei no meu canal. Após as 4 mil horas. Aquelas 4 mil horas, esquece. Tá? Não ganhei nada com as 4 mil horas. As 4 mil horas estão em 2017 e 2018. Que eu não ganhei nada. Tanto que não está nem aqui, ó. Pra mim ver. Tá vendo? Não tem 2017 e 2018. Porque eu não ganhei nada com as 4 mil horas. Começou em 2019. Que é onde eu estou aqui agora, ó. Eu tive que fazer outras 5 mil e 400 horas. Isso eu consegui fazer com 269 mil visualizações. E ganhei, olha, 71 dólares e 45 centavos com tudo isso aqui, cara. Então, é por isso que eu falo. Aqueles vídeos antigos lá das 4 mil horas que eu postei. Alguém procurou eles na busca? Procurou, galera. Porque, olha, eles que foram vistos aqui, ó. E fora os novos. Você acha que eu consegui 269 mil visualizações só com meus vídeos novos de 2019? Não, galera. É com aqueles vídeos das 4 mil horas lá que eu monetizei. Eles. Então, eles também estão aqui. Legal? Em 2020. Este ano. Quanto que eu ganhei agora em 2020? 95 mil visualizações só no meu canal em 2020, até agora, até agosto, tá? Olha quanto eu ganhei. 43 dólares e 65 centavos com 95 mil visualizações e 600 aqui no meu canal. Tá legal? 2.100 horas. Todo o período. Desde o meu primeiro vídeo postado, etc. Que daí eles começaram a ser, valer dinheiro, né? O total do meu canal. Total. Aqui é desde de sempre. 640 mil visualizações no meu canal. Eu ganhei 115 dólares, galera. Beleza? 11 mil horas no meu canal. Tirando as 4 mil aqui. E as 4 mil perdidas. Até monetizar ela é perdida. Por isso que você tem que pensar o que você posta lá no começo. Que é aqueles vídeos. Se ninguém procurar seu vídeo pra assistir, galera. Ó o tempo. O meu... O envolvimento. Que eu tive que ter no meu canal. A média, ó. 1 minuto. 1 minuto por vídeo só. As pessoas assistem em média no meu canal. É aqui que você vê. Se você tem menos que 1 minuto. Aqui. Então, aí vai render menos que o meu. Vocês estão entendendo? Vai lá no seu pesquisar. A média minha é de 1 minuto por visualização. 1 minuto. Se você não tem 1 minuto. Com 640 mil visualização. Assistiram pelo menos 1 minuto de um vídeo meu. Me rendeu isso. Vocês estão entendendo? Aí vocês calculam os seus. Se você vê que ninguém... Se a turma assiste 30 segundos só do seu vídeo. Aí vai ser bem menos que o meu aqui. Entendeu? É assim que funciona. Ah, eu quero mostrar pra vocês. Que tem gente que acha que as 4 mil horas já vai dar 100 dólares. Não é assim. Eu tô com 2 anos. 2 anos. Me deu apenas isso. Legal? A gente não é famoso. A gente... Entendeu? É básico. Canal básico. Eu fiz meu canal. Porque eu tinha acabado de ter filho. E tava em casa. Não trabalhando. Tava meio... Não é pra mim sobreviver disso. Porque é impossível sobreviver. 2 anos com 115 dólares. Tá bom, meus queridos? Então abraço. Um beijo. Faça seus cálculos aí. Vocês tem que ver tudo, cara. O público. A sua retenção de público. É tudo isso. E o seu RPM da sua página. Varia de pessoa pra pessoa. Minha média de receita aqui. Vamos ver. Em agosto foi o mês que eu mais ganhei. Agosto desse ano. Tá acabando aqui? Vamos lá. Agosto. Pra vocês terem. Subiu pra caramba esse mês. Eu acho. Não sei porquê. Se é por causa da quarentena. Olha quanto tá valendo o meu RPM da página. 62 centavos, tá? E eu ganhei em agosto 7 dólares e 33 centavos nesse mês de agosto com esse RPM. Olha quanto que era em 2019. Que foi lá que eu ganhei 71. Tá vendo? Varia muito, cara, isso aqui. 27 centavos apenas. A média em 2019, cara. Esse mês aqui. Esse ano tá quanto? Vamos lá. 2019 e 2020. 46. Dobrou praticamente o RPM da minha página em um ano, tá? E é 46 centavos. É muito pouco, galera. Então, esse ano, ó, 43 dólares apenas. Então, não é ficar, não vai ficar milionário da noite pro dia, tá? Não existe isso a não ser que você exploda que nem o Whindersson Nunes, que nem um neto da vida aí, entendeu? Grande beijo pra vocês. Espero que tenham gostado. Se tem alguma dúvida, deixa o like aí e um comentário aí, beleza? Grande beijo.